CNN Mercado. Apoio. Agora. A Casa de Investimentos do Bradesco. Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Nessa quinta-feira, a reunião de líderes financeiros do G20 no Rio de Janeiro é um dos focos dos investidores brasileiros. Isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm diversas agendas no encontro do G20 ao longo do dia. Além disso, ainda temos a continuação da divulgação dos balanços corporativos, com os números da Vale sendo divulgados após o fechamento do mercado, e o IPCA 15 de julho, que será divulgado pelo IBGE agora, às 9 horas. As expectativas da pesquisa da Reuters para o índice é de alta, de 0,23% no mês e de 4,38% em 12 meses. Lá fora, temos mais uma manhã de perdas nas ações de tecnologia. Isso depois de que o NASA, que registrou ontem, o pior dia desde 2022, com os resultados decepcionantes de Alphabet e também da Tesla, que tem feito os investidores buscarem hoje por ativos tradicionais mais seguros, como os títulos, o iene e também o franco suíço. E uma das maiores exportadoras de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, quer ampliar relações e se tornar um hub logístico e de investimentos no Oriente Médio. Para isso, tem o fortalecimento de parcerias, especialmente no setor de mineração. Em entrevista à CNN, o ministro da Indústria e Recursos Minerais, Bandara Alkorayef, ele defendeu o fortalecimento das relações sauditas com os setores estratégicos brasileiros. Farmacêutico também. Vamos ouvir. Quando eu vejo a nossa estratégia industrial e os diferentes sectores ou sub-sectores que nós temos alinhados como foco, 12 sectores, a maioria desses sectores, nós achamos que há boas capacidades aqui no Brasil para trabalhar com. Em mineração, é uma história diferente. Outro setor de interesse do governo saudita no Brasil é o agronegócio. O país vê uma oportunidade de fornecer fertilizantes, produto do qual o Brasil ainda é dependente de vendas no estrangeiro. A matéria completa sobre essa relação Brasil-Arábia Saudita, você acessa no site da CNN Brasil na aba Economia. E a Ford está prevendo prejuízo com vendas de veículos elétricos. A empresa teve lucro líquido de 1 bilhão e 800 milhões de dólares no trimestre encerrado em junho. O número representa uma queda de 5% em comparação com 1 bilhão e 900 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Além disso, o montante foi bem menor do que o esperado por analistas que previam ganhos de mais de 2 bilhões e meio de reais. Na questão dos veículos elétricos, a Ford estima perdas entre 5 bilhões e 5 bilhões e meio de dólares em 2024. As justificativas, entre elas, estão as pressões contínuas sobre os preços e investimentos elevados. Ontem, os papéis da empresa caíram mais de 11%. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto, às 5 para meio-dia, com mais atualizações. Até lá! CNN Mercado Apoio Agora A casa de investimentos do Bradesco Tem tour em Nova York E tem tour Nova York classe Agora Com seus investimentos, também é assim. Os conteúdos do Ágora Insights te ajudam a investir melhor. E você ainda tem especialistas que te dão recomendações. Classe Ágora É Classe Ágora E é Bradesco Ágora, a casa de investimentos do Bradesco E aí Eu lembro